Olá, sejam bem-vindos ao Magazine da Rodada 10 do Brasileirão Açaí. Liderança e rumo ao título. No ritmo da pedalada, Palmeiras goleia o Botafogo e reassume a liderança. Derrota amarga. Corinthians é derrotado pelo Cuiabá e cai para segundo na tabela. Derrota e queda do treinador. Flamengo perde do Red Bull Bragantino e técnico Paulo Souza é demitido. Chuva de gols no Maracanã. O Luminense faz 5 a 3 no atual campeão Atlético Mineiro e sobe na tabela. Os grandes gols, os melhores dribles e as defesas mais espetaculares. Tudo isso agora no Magazine da Rodada 10 do Brasileirão. Defendendo a liderança do Campeonato Brasileiro, o Corinthians foi até a Arena Pantanal para encarar o Cuiabá na zona de rebaixamento e sem vencer desde a terceira rodada. E teve torcedor em dúvida sobre para quem iria torcer na capital matogrossense. Novo técnico do Dourado, Antônio Oliveira, ainda não foi regularizado e não pôde comandar o time na beira do campo. Bernardo Franco foi quem dirigiu a equipe, que contou com o retorno de André Luiz no ataque e deixou Valdívia no banco de reservas. Já no Corinthians, uma nova formação para o rodízio do português Vitor Pereira. Três zagueiros com Mantuan de ala direita e Bruno Mello na ala esquerda. Roger Guedes comandou o ataque ao Vinegro. E o Dourado foi quem assustou primeiro. Robson perdeu a bola e André quase marcou o primeiro do Cuiabá. Grande defesa de Cássio. Outra tentativa de André. Agora de fora da área, mas a bola foi para fora. A resposta do Corinthians foi rápida. Mantuan fez boa jogada pela direita e cruzou para Gustavo Silva, mas João Carlos também fez grande defesa. Mas os donos da casa queriam a vitória. Boa pressão, roubada de bola, até que o Endel, ex-jogador do Corinthians, mandou um lindo chute de perna esquerda. Sem chances para Cássio. 1x0 Cuiabá. No seguro tempo, o Corinthians voltou com quatro alterações e Roger Guedes foi deslocado para a ponta esquerda. Foi lá que ele fez boa jogada e bateu com perigo, mas João Carlos fez boa defesa em dois tempos. De novo Roger Guedes, agora de falta. Camisa 9 bateu com perigo, mas mandou para fora. Na pressão, outra tentativa de Roger Guedes. De cabeça, ele mandou por cima do gol após cruzamento de Mantuano. Ficou assim. O Cuiabá volta a vencer no Brasileirão e vai a 11 pontos. Agora o Dourado enfrenta o Red Bull Bragantino também na Arena Pantanal. O Corinthians fica com 18 pontos e perde a liderança do Brasileirão a sair. O time recebe o Juventude na Neoquímica Arena na próxima rodada. Invicto em casa, o América Mineiro recebeu o Ceará na Arena Independência e precisava vencer para entrar no G4. O Vozão queria os três pontos para se distanciar da parte de baixo da tabela. Wagner Mancini fez uma mudança na escalação em relação ao último jogo, colocando Everaldo no lugar de Gustavinho no ataque. Dorival Júnior, por sua vez, surpreendeu a optar pelo centroavante Matheus Peixoto, que voltava de lesão e ficou entre os titulares. Desde o início, parecia que o Ceará era quem jogava em casa e quem estava melhor na tabela. Com alguns dois minutos, Mendoza mostrou como decidiria a partida, com seu pé esquerdo e muita velocidade. Na primeira chance, no entanto, a bola foi para fora. A segunda oportunidade não demorou a aparecer. Em contra-ataque, Rodrigo Lindoso tentou um lançamento longo para Mendoza. O atacante colombiano trombou com Patrick, disparou e saiu cara a cara com Jailson. O camisa 10 mostrou categoria na finalização para o fundo da rede. A jogada chegou a ser revisada por uma possível falta, mas o árbitro confirmou o gol dos visitantes. O Coelho tentou reagir e criou a sua melhor chance no primeiro tempo. Juninho encontrou Patrick pela direita. O lateral deu belo drible em Richard e tentou o chute de perna esquerda, mas a bola acabou saindo à direita do goleiro João Ricardo. No início do segundo tempo, por pouco, o Ceará não ampliou em um lance inusitado. Vina recebeu o passe pela direita e cruzou rasteiro para a área. Ao tentar fazer o corte, Patrick tocou contra o próprio gol e a bola só não entrou porque Jailson fez um verdadeiro milagre com o pé. Reflexo apurado do veterano goleiro para evitar o gol contra. Jailson nada pôde fazer no lance seguinte. A noite era de Mendoza. Em um novo contra-ataque, Richard avançou pelo meio e lançou o colombiano em velocidade pela esquerda. Ele ajeitou dentro da área e tocou no canto, sem qualquer chance de defesa. Perceba que ele segura a corrida para não ficar em impedimento. Foi o 15º gol do artilheiro do Vozão na temporada. Mendoza agora é vice-artilheiro do Brasileirão, com seis gols. E por pouco, o artilheiro não foi garçom. Aos 61 minutos, Mendoza recebeu novamente em velocidade pela esquerda e invadiu a área. Dessa vez, o camisa 10 tentou o passe para Vina, mas o meia chegou um pouco atrasado no lance. Não é fácil acompanhar a velocidade do colombiano. Nos minutos finais, o Wellington Paulista mordeu o ombro do zagueiro Messias, lembrando o atacante uruguaio Luiz Soares contra a Itália na Copa de 2014. Fim de jogo na Arena Independência. Atuação de Gala de Mendoza e Vitória Contundente do Ceará, que chegou a 13 pontos, encostando no América Mineiro, que ficou com 14. O resultado encerrou a sequência invicta de nove meses do Coelho dentro de casa. Juventude e Atlético Paranaense protagonizaram o encontro de times em momentos distintos no Campeonato Brasileiro, no estádio Alfredo Giacone. Os mandantes buscavam sair da zona do rebaixamento, enquanto os visitantes poderiam encostar nas primeiras posições do campeonato em caso de vitória. Pelo Juventude, Isidro Pitta e Vitor Gabriel formavam a dupla de ataque. Do outro lado, Luiz Felipe Scolari contava com Teranz no comando do meio campo e Pablo mais à frente. Aos 33, foi a vez do Atlético assustar pela primeira vez. Pablo recebeu, ajeitou o corpo, bateu forte de fora da área, mas parou no goleiro César, que fez boa defesa. Aos 38, depois de uma cobrança de lateral, a bola quicou dentro da área e caiu nos pés de Jadson, que bateu de primeira no canto e abriu o placar para o Juventude. E o Juventude não teve muito tempo para comemorar. No último lance da primeira etapa, o Atlético valorizou a posse de bola, trocou passes com inteligência e chegou ao empate. Teranz passou para Pablo de primeira, que, também de primeira, bateu com firmeza e fez o segundo gol do Brasileirão. E logo no início da etapa final, o Juventude assustou. O Pita chegou bem pela direita, cruzou e a bola chegou em Vitor Gabriel, que chegou batendo, mas não fez o gol porque Nicolas Hernandes estava na frente. Desviou de peito e salvou o furacão. Dez minutos depois, o Atlético respondeu, e respondeu da melhor forma possível. Leo Cittadini deu uma etapa de primeira e deixou Teranz livre para colocar os visitantes na frente. O Juventude teve dificuldades para criar oportunidades e buscar o empate. O furacão aproveitou os espaços no final. Em um belo contra-ataque, Pablo recebeu, tocou de primeiro e deixou o Vitor Bueno na cara do gol para fazer o terceiro e dar números finais à partida. Com essa bela vitória no Alfredo Jacone, o Atlético Paranaense entrou com força na briga pelo G4 do Brasileirão, e o Juventude continua na zona do rebaixamento. Jogo quente na décima rodada do Brasileirão. O Red Bull Bragantino, que não vencia nove jogos, recebeu também pressionado Flamengo e Bragança Paulista. Ambas as equipes vinham de derrotas na última rodada e buscavam a vitória para espantar a crise. Os treinadores pressionados se cumprimentaram no início do jogo. Barbieri foi a campo com seu time principal e com o artilheiro Ítalo no ataque. O português Paulo Souza contou com a volta de Gabi, que cumpriu suspensão na última rodada. A primeira chance foi do Bragantino. Leo Ortiz carregou pelo meio e abriu a bola com Elinho, que cruzou na cabeça de Ítalo, mas a bola subiu demais. Gol do Red Bull Bragantino. Arthur cobrou a falta na primeira trave. Andréas Pereira cabeceou para trás e na segunda trave, Lancândido mandou para o gol. Massabru está na frente. Flamengo tentou responder com esse chute de Andréas, mas a bola foi por cima. Red Bull Bragantino continuou pressionando e chegou ao segundo gol. Praxé, desimpedido, desviou de cabeça e o fez a defesa. No rebote, Elinho mandou para o gol, mas após confirmação do VAR, o gol foi anulado. No último lance da primeira etapa, o Flamengo perdeu uma chance inacreditável. Everton Ribeiro fez cruzamento na área e Vitinho apareceu no segundo poste. Sem marcação, o jogador não conseguiu pegar em cheio a bola. No segundo minuto da etapa final, quase o segundo gol. Elinho cobrou o escanteio e Nathan, no meio da área, fez o cabeceio. A bola carimpou a trave. Pênalti marcado para o Flamengo, mas Andréas Pereira, que sofreu, o pênalti estava adiantado e o VAR anulou a marcação da penalidade por impedimento. Após essa confusão entre os jogadores do Bragantino e do Flamengo, Luan Cândido soltou o braço na cara de Mateuzinho. O árbitro, a priori, nada marcou, mas foi chamado na cabine do VAR. Após a revisão, o juiz expulsou o autor do gol do jogo. O Flamengo tentou no finalzinho do jogo. Marinho bateu colocado de fora da área e Cleiton fez boa defesa para evitar o empate. No último lance do jogo, quase o empate. Bola foi cruzada na área do Bragantino e o William Arão cabeceou no canto. Cleiton foi buscar e fez grande defesa. Defesa que lembrou Gordon Banks na Copa de 70, na cabeçada de Pelé. Poucas chances de gol no segundo tempo, o Red Bull Bragantino conseguiu segurar um grande resultado e voltar a respirar no campeonato. Já o Flamengo segue muito pressionado e com o técnico Paulo Souza dando adeus ao comando da equipe. Atlético Goianiense e Havaí fizeram duelo de desesperados em Goiânia, buscando a fuga da zona de rebaixamento. Enquanto o Dargão não vencia a três jogos, o Havaí completava um mês sem triunfo. Para tentar quebrar esse jejum, o técnico Jorginho ganhou o retorno do lateral Reiner após cumprir suspensão. Optou por Edson Fernando no meio campo, no lugar de Baralhas, e colocou Luiz Fernando na vaga de Wellington Rato no ataque. Já Eduardo Barroca, reencontrando sua antiga equipe, teve a volta de Douglas ao gol da equipe e definiu William Potker entre os onze iniciais. Jean Kleber ficou como responsável pela armação da equipe. Foi um jogo de gols perdidos de forma inacreditável. Começou aos três minutos de jogo com o Tchurinho. Ayrton fez o passe dentro da área e o argentino não conseguiu finalizar. Depois foi a vez do Havaí. Muriqui recebeu sozinho de pote que ele tentou mandar de letra, sem sucesso para o capitão havaiano. Para completar, Jorginho perdeu cara a cara com Douglas. Inacreditável. Mas também teve golaço. Gabriel Baralhas entrou aos 30 do primeiro tempo e precisou de três minutos para marcar esse golaço. De letra. E resposta imediata é de Bissório. Outro golaço. O atacante recebeu na ponta da área e buscou o ângulo de Ronaldo. Sem chances para o goleiro. O empate do Havaí. Já no segundo tempo e no apagar das luzes, o Ayrton Rato também saiu do banco para garantir a vitória atleticana. Ele aproveitou a bola dentro da área e balançou as redes. Vitória importante do Dragão. Time goiano vai aos 10 pontos e encara o Fluminense na próxima rodada. O Havaí, cada vez mais perto do Z4, fica com 11 e pega o Botafogo na 11ª rodada. Fluminense e Atlético Mineiro se enfrentaram no Maracanã em um dos melhores jogos do Brasil. O campeonato até agora. As duas equipes precisavam da vitória para subir na tabela e para isso foram com tudo para o ataque. Fernando Diniz contou com a volta de John Arias para o time, ele que estava defendendo a seleção da Colômbia. Junto com ele, Cano e Luiz Henrique formaram o trio de ataque. Já o Atlético possuía alguns desfalques importantes como Zaratio e Vargas. Com isso, as esperanças de gols estavam todas depositadas em Hulk. O jogo foi extremamente movimentado com uma chuva de gols. O primeiro deles já foi uma pintura. Gans fez bela jogada pela esquerda e tocou para Luiz Henrique. A conta deu um belíssimo passe de calcanhar para Arias, que chapou na gaveta para abrir o placar. Que golaço do Fluminense. Mesmo com a vantagem no placar, o Fluminense se manteve atacando. Arias achou Samuel Xavier na direita. O atacante cruzou para Arias e encontrou Cano, que no melhor estilo Renato Gaúcho mandou de barriga para o fundo dos gols. 2 a 0 o Fluminense no Maracanã. Fábio errou a saída de bola e tocou no pé de Jair. O volante passou para Hulk, que com facilidade marcou o gol e colocou o galo no jogo. O Fluminense reagiu muito rápido para ampliar o placar. Luiz Henrique cortou a marcação na ponta direita e cruzou na área. Quem apareceu para cabecear foi Samuel Xavier, que surpreendendo a marcação testou firme. Everson tentou defender, mas não conseguiu. 3 a 1 o Fluminense e o Maracanã em festa. Já no apagar das luzes da primeira etapa, Jair colocou o galo na partida mais uma vez. Após cruzamento rasteiro de Júnior Alonso, o volante chegou batendo de primeira e levou o Atlético para o vestiário com esperança na virada. As emoções não ficaram reservadas apenas para o primeiro tempo. Logo com 10 minutos da segunda etapa, o Fluminense errou mais uma vez. A saída de bola e Jair cruzou na medida para Eduardo Sacha, de cabeça, deixar tudo igual. 3 a 3. Que jogão! O Fluminense não se deixou abater após sofrer o empate e ficou na frente do placar mais uma vez. Cris Silva cruzou na área. A bola passou por todo mundo até chegar em cano. E com categoria ímpar, bateu muito bem na bola para fazer um verdadeiro golaço. O Fluminense mais uma vez na frente. Faz o L aí! O galo foi ao ataque em busca da virada, mas deu espaço para o Fluminense matar o jogo. Após o lançamento espetacular de André, Luiz Henrique disparou, limpou o Natan Silva na jogada e bateu para marcar e dar números finais ao jogo. Fim de papo no Maracanã, em partida de tirar o fôlego, o Fluminense goleou o Atlético Mineiro e ganhou confiança para a sequência do campeonato. Já o galo perdeu a chance de se tornar líder isolado da competição. Dois times no meio da tabela buscando se aproximar do G6. O Santos jogou na noite da quarta-feira contra o Inter e o Peixe queria voltar a vencer em casa depois de dois jogos, enquanto o Colorado quer manter a sequência de quatro jogos sem perder fora de casa. O Santos não pôde contar com o artilheiro Marcos Leonardo, que foi convocado para a seleção sub-20, enquanto o equatoriano Angulo foi colocado no seu lugar. O Internacional promoveu a estreia de Pedro Henrique no lugar do lesionado Wanderson no ataque visitante. Quem estava presente na arquibancada foi o jogador campeão da Champions League pelo Real Madrid, revelado pelo Santos, Rodrigo. O jogo começou bem agitado. Batistão foi derrubado perto da área, o juiz marcou pênalti. A cabine do VAR corrigiu, o árbitro mudou a marcação para a falta. Na cobrança, Bauermann marcou de cabeça, mas o VAR, que tinha acertado a decisão anterior, acabou errando ao anular o gol do zagueiro. Mas polêmico na Vila. Quase que Allan Patrick e Santos marcam um golaço na Vila. O Meia driblou duas vezes o zagueiro Michael e, na hora de chutar, acabou mandando em cima do goleiro João Paulo, que fez ótima defesa. Quase o Peixe marcou no final do primeiro tempo. Batistão quase fez de cabeça, obrigando o goleiro Daniel a espalmar para escanteio. Na cobrança, a bola desviou e Angulo tocou levemente, mas mandou a bola na trave. O Santos foi o responsável por abrir o placar. Bruno Oliveira, que tinha acabado de entrar, dá um belo passe para Lucas Braga, que driblou o goleiro e marcou. Bandeirinha deu impedimento, mas após consulta no VAR, o gol foi validado. Só que a alegria da torcida durou pouco. Pedro Henrique fez uma linda jogada e cruzou a bola. Ela sobra livre para Bruno Mendes chutar forte e marcar um golaço. É um empate na Vila. Uma falta de muito longe quase virou um golaço. Carlos de Pena chutou a bola que tinha direção ao ângulo do gol, mas João Paulo salvou mais uma vez o Santos na partida. Um lance maluco quase virou gol do Santos. O lateral Lucas Pires teve a bola dentro da grande área e chutou forte. O zagueiro Vitão se joga e consegue evitar o gol fazendo a bola bater na trave. Que chance do Peixe. Um segundo tempo movimentado e o placar termina empatado. O Santos chega ao quinto jogo seguido sem vencer no Brasileirão, enquanto o Internacional segue invicto com o treinador Mano Menezes. Com chance de reassumir a liderança do Brasileirão, Palmeiras recebeu o Botafogo no Aliança Parque Lotado. O Verdão entrou em campo defendendo uma invencibilidade de 15 jogos. Abel Ferreira teve o retorno de Everton e Danilo, que estavam na seleção brasileira. Gabriel Verão também recuperou a vaga entre os titulares. Do outro lado, Luiz Castro sofreu com desfalques e não teve seus principais jogadores ofensivos. Edson e Diego Gonçalves. Desde o início, o Palmeiras mostrou como seria o jogo. Logo aos cinco minutos, Scarpa cobrou o escanteio e o Murilo subiu para abrir o placar. No entanto, o VAR invalidou o lance por impedimento de Luan, de forma correta. Sem se avalar, os donos da casa seguiram pressionando. Dudu achou Scarpa pela direita, Almeida foi ao fundo e cruzou o rasteiro para Rony bater de primeira e estufar a rede. Agora valeu. 1x0 no Aliança Parque. A conexão Scarpa-Rony mostrou que a defesa do Botafogo não teria vida fácil. Na sequência, o garçom virou artilheiro. Piqueires tentou o lançamento pela esquerda e a bola atravessou a área, passando por Rony e pela defesa. Gustavo Scarpa dominou na frente de Gatito e finalizou entre as pernas o goleiro para criar. Foi o primeiro gol do meia no Brasileirão. E nada podia parar o Verdão. Aos 32 minutos, Scarpa e Rony atacaram novamente. Cobrança de escanteio do meia e a cabeçada do atacante para no fundo da rede. Jogada característica do Alviverde para transformar a vitória em goleada. Foi o quinto gol do camisa 10 no Brasileirão para a delírio da torcida no Allianz Parque. Naturalmente, o ritmo da partida caiu na segunda etapa, mas o Palmeiras seguiu melhor. Aos 64 minutos, Dudu arrancou pelo meio em contra-ataque e deixou Rafael Navarro cara a cara com Gatito. O atacante mostrou categoria para finalizar de cavadinho e marcar contra seu ex-clube. Porém, o lance foi invalidado por impedimento. A melhor chance do Botafogo na partida aconteceu logo depois. Hugo cobrou falta para a área e Sarávia apareceu na segunda trave para finalizar, exigindo grande defesa de Everton. A bola ainda tocou no travessão antes de Rony afastar o perigo de bicicleta. Nos minutos finais, o gol que coroou a brilhante atuação do Palmeiras, Wesley avançou pela esquerda e invadiu a área pedalando para cima de Daniel Borges. O camisa 11 cortou para o meio e soltou a bomba no ángulo. Gatito nem se mexeu. Que golaço! Com a vitória, o Palmeiras reassumiu a liderança com 19 pontos, tendo também o melhor ataque e a melhor defesa do Brasileirão. Botafogo, por sua vez, permaneceu perigosamente perto da zona do rebaixamento. Fortaleza e Goiás se enfrentaram encerrando a décima rodada na Arena Castelão, ambos vencendo seus compromissos recentes e chegaram com ânimo renovado para a partida. Precisando vencer para sair da última colocação, o Roivoda contou com o retorno de Felipe, Lucas Lima e Cebajos após cumprirem suspensão na última rodada. Jair Ventura e o Goiás não contaram com Mateuzinho, Caio Vinícius e Elvis para a partida, com Auremir, Felipe Bastos e Vinícius como novidades. Se impondo jogando em seus domínios, o Leão trocou passes próximo da área. Felipe mandou o passe forte, Romero fez bom corta-luz e Iago Pikachu abriu o placar. Fiesta na Arena Castelão. Jogadores do Goiás reclamaram de impedimento no lance, porém na hora do passe Pikachu se encontra em posição legal, com Romero sem tocar na bola no corta-luz. Gol legal. Fortaleza seguiu pressionando, com Lucas Lima acionando Moisés, que limpou bem a jogada e mandou o bolão para Landazuri, em boas condições. No chute cruzado, Tadeu fez boa defesa, Betragem não viu o toque e deu tiro de meta. Boa chance de ampliar o placar para o Leão. E no primeiro tempo, os visitantes não viram a cor da bola. Em lançamento na entrada da grande área, Lucas Lima fica com a bola com a visão para o chute. Na finalização, a bola vai para fora. Procurando voltar ao jogo, o Goiás encontrou em uma falta a sua chance. Na bola parada, Felipe Bastos mandou uma bomba, que Boex palmou. Primeira chegada do Goiás. Tentando matar o jogo e garantir uma vitória importante, Fortaleza teve, com Moisés, boa chance. O jogador recebeu o passe açucarado, partiu em velocidade, porém, Maguinho acompanhou a jogada e, com corte fundamental, conseguiu evitar o segundo gol do Leão. Lamento de Moisés, visivelmente cansado após a corrida. E quem não faz, costuma ser castigado no Brasileirão. A equipe esmeraldina recuperou a bola no campo de ataque. Após lançamento na área, o artilheiro iluminado, Pedro Raul, deixou tudo igual no placar. Quinto gol do jogador na Série A, tudo igual na Arena Castelão. Fim de jogo com o placar igualado. Pior para o Fortaleza, que perdeu a chance de pontuar mais e começar a reação em busca de sair da última colocação. A equipe termina a rodada com apenas seis pontos e o alerta ligado. Já o Goiás lucrou um ponto e se encontra com 13 pontos na décima terceira colocação. Coritiba e São Paulo se enfrentaram no ponto Pereira em confronto direto pela parte de cima da tabela. As duas equipes estavam empatadas em número de pontos e uma vitória colocaria o ganhador na terceira posição do campeonato. O Coritiba teve desfalque de Léo Gamalho, seu principal artilheiro, mas contou com a volta de Aleph Manga entre os titulares, que formou o ataque com Adrian Martínez e Igor Paixão. Rogério Senna escalou o tricolor paulista em um 3-5-2. Apesar dos três zagueiros, a escalação foi bastante ofensiva. Um meio campo leve, que tinha apenas Luan como jogador com mais características defensivas. Apesar de jogar fora de casa, o São Paulo dominou todas as ações do primeiro tempo e foi muito superior ao coxa. Logo aos quatro minutos, Rafinha inverteu o jogo para Reinaldo, que cruzou o rasteiro para a área. A bola encontrou Caleri, sempre ele que de carrinho abriu o placar. Os visitantes voltaram a assustar em um tiro de fora da área de Reinaldo. Após cobrança de escanteio, o lateral ficou com a sobra e mandou uma bomba para o gol, mas a bola acabou passando de raspão na trave direita. Já no final da primeira etapa, o Luciano perdeu um gol inacreditável, que daria um maior conforto para o São Paulo na partida. Igor Gomes escorou a bola que veio de escanteio para o camisa 11 tricolor, que sozinho cabeceou mal e possibilitou que Henrique afastasse o perigo. No segundo tempo, as coisas mudaram de figura e o Curitiba se jogou para o ataque e viu o São Paulo muito recuado. Aos 10 minutos da segunda etapa, Aleph Manga aproveitou uma bola espirrada e bateu de primeira para tirar tinta da trave. O gol de empate do Coxa veio após um lance de sorte. Guilherme Biro encheu o pé na cobrança de falta e a bola passou pela barreira, explodindo o Luciano Castanho e voltou nos pés de Aleph Manga. Dessa vez, o atacante não perdoou e mandou para o gol. Empate do Curitiba e festa no Ponto Pereira. Após sofrer o empate, o São Paulo tentou reagir. Patrick fez boa jogada no lateral e cruzou o rasteiro para Caleri. O artilheiro do campeonato até tentou, mas parou em bela defesa de Muralha. A última boa chance de gol do jogo saiu dos pés de Wellington. O lateral foi até o fundo e tentou surpreender o goleiro chutando direto para o gol, mas Muralha mais uma vez fez a defesa. E de papo em Curitiba, o empate não foi bom para nenhuma das equipes, que desperdiçaram a chance de encostar na liderança e ficaram estagnadas na tabela. Abrindo o nosso top 3 gols, chega o Baralhas, do Atlético Goianiense. Ele aproveitou o cruzamento e com um toque de gênio mandou a bola para o fundo do gol. Baralhas deu um toque mágico para fazer o primeiro gol da vitória sobre o Havaí e garantiu presença no top 3. Em segunda na nossa lista está o Bissoli do Havaí. Ele recebeu passe na esquerda, dominou a bola com categoria e depois acertou um lindo chute, colocado, sem chances de defesa para o goleiro do Atlético Goianiense. Bissoli, o dono do segundo gol mais bonito. A primeira posição da nossa lista vem o Wesley. O jovem ponta-driblador do Palmeiras marcou o último gol da goleada do líder do Brasileirão em casa e foi um golaço. Ele invadiu a área pedalando para cima de Daniel Borges, cortou para o meio e mandou uma bomba no ângulo. A bola ainda bateu na trave antes de balançar a rede, deixando o goleiro gatito sem reação. Foram oito pedaladas do camisa 11. Comemora com dancinha Wesley, o gol mais bonito da rodada é seu. O dono da melhor defesa da rodada é Fábio. O goleiro do Fluminense foi buscar uma bola quase dentro do gol depois do toque de cabeça de Sacha do Atlético Mineiro. Vale a pena acompanhar todas as imagens dessa linda defesa do Fábio. PP, Cuiabá. Cuiabá 1, Corinthians 0. O drible mais bonito da rodada 10 do Brasileirão foi um luxo. PP do Cuiabá deu um chapéu daqueles de manual no cantijo do Corinthians. Não faltou estilo e habilidade para o meia do Cuiabá. Um lance mágico que vai ficar gravado como um dos mais espetaculares desta edição do Brasileirão. Essa foi a seleção da rodada 10 do Brasileirão a sair. Goleiro Everton do Palmeiras. Lateral direito Samuel Xavier do Fluminense. Zagueiro Bruno Mendes do Internacional. Zagueiro Léo Ortiz do Red Bull Bragantino. Lateral esquerdo Wendel Cuiabá. Volante Jair Atlético Mineiro. Meia Gustavo Scarpa Palmeiras. Meia Ganso Fluminense. Ponta direita Rony Palmeiras. Ponta esquerda Mendoza do Ceará. E centroavante Germán Cano do Fluminense. Técnico Fernando Diniz. Craque da rodada 10 do Brasileirão vem na Colômbia. Steve Mendoza marcou os dois gols na vitória do Ceará sobre o América e foi o escolhido. O atacante que já balançou a rede seis vezes nesta edição do Brasileirão é o grande destaque do Ceará na temporada. Contra o América ele mostrou toda a velocidade e oportunismo com a bola nos pés. Mendoza, o craque da décima rodada do Campeonato Brasileiro. Após a décima rodada do Brasileirão, a classificação é essa. A décima rodada do Brasileirão começa já na tarde do sábado, quando o Corinthians recebe o Juventude. Um pouco mais tarde, Atlético Mineiro e Santos duelam em Belo Horizonte. O Fluminense encara o Atlético Goianiense. O Cuiabá enfrenta o Red Bull Bragantino. E o Internacional e Flamengo fazem o duelo da noite. No domingo teremos São Paulo e América, Goiás e Ceará, Corintia e Palmeiras e Fortaleza e Atlético Paranaense. A rodada termina na segunda-feira, quando o Botafogo recebe o Havaí no Newton Santos. E por hoje é só no nosso Magazine da décima rodada. Nos vemos na próxima rodada. Transcrição e Legendas Pedro Negri